O meu perfume é tchon tchon, minha roupa é da armada E me arrumo toda linda pra enroquecer o tom Saio pra bicha toda no string recalcada Fico olhando, fica babando, cheio de velho Eu sei que tô incomodando, cheio de chegando De limusine causa aquela sensação Um alvoroço, os homens olhando só não pode pôr a mão Eu falei e vou repetir, eu sou linda e gostosa Tô bancando mesmo de uísque, chondão e vodka Tô bancando mesmo de uísque, chondão e vodka Fim de semana só em situação, parto com a mulherada Pelo elogio importado, chegou hoje na minha casa A R.O. está na garagem, pra outra ocasião Chegou a hora, eu me arrumo com bolso cheio de milhão Chegou a hora, eu me arrumo com bolso cheio de milhão Agora vai, agora vai Meu perfume é tchon tchon, minha roupa é da Armani Me arrumo toda linda pra enroquecer o tom Saio pra bicha toda no string recalcada Fico olhando, fica babando, cheio de velho Eu sei que tô incomodando, chego chegando De limusine, causa aquela sensação Um amor ou outro, jovem olhando só não pode pôr a mão Eu falei e vou repetir, eu sou linda e gostosa Tô bancando mesmo de uísque, chão, dão e vodka Tô bancando mesmo de uísque, chão, dão e vodka É o foguê É o foguê Fim de semana só em situação, parto com a mulherada Pelo elogio importado, chegou hoje na minha casa A R1 está na garagem, pra outra ocasião Chegou a hora, eu me arrumo com o bolso cheio de milhão Chegou a hora, eu me arrumo com o bolso cheio de milhão É o poder, é o poder, é o poder É o poder, gaga, gaga Agora vai, agora vai Agora vai É sério Obrigado 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 Obrigado